Olá, meninos e meninas do quinto ano! E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma videoaula? Pronto! Vamos lá começar nossa videoaula de hoje? Olha só, turma! Nossa aula hoje é de Ciências Humanas e nós vamos estudar sobre as brincadeiras, também são patrimônios. Isso aí! A gente tem estudado aí sobre os patrimônios, já aprendemos aí sobre patrimônios culturais, não é? Bens materiais, bens imateriais e hoje a gente vai estudar sobre as brincadeiras. Porque as brincadeiras, elas também são patrimônios. Para começar, a APRA colocou aí a nossa leitura do dia, a leitura de uma imagem. Eu gostaria que vocês observassem o que está acontecendo nessa imagem. Prestem aí bastante atenção. O que é que vocês estão vendo? Olha só! É a imagem de uma rua, onde as crianças, né? Alguns também adolescentes estão brincando. Que brinquedo eles estão utilizando? Uma bola! Isso aí! Aparentemente estão brincando de vôlei, não é? Que é um esporte, mas aí estão usando para brincar. E aí, do que é que você gosta de brincar? Você costuma brincar todos os dias? Quais as brincadeiras preferidas? Aí, sua, dos seus colegas? Se você tiver irmãos também, irmãs, não é? Quais são as brincadeiras que vocês costumam brincar no dia a dia? As brincadeiras são ações aí que acontecem há muitos anos. As crianças não brincam só nesses dias, né? As brincadeiras são ações praticadas aí pelas crianças há muitos anos atrás. E as brincadeiras vão se modificando no decorrer do tempo. Outras permanecem, mesmo com a passagem do tempo. Brincadeiras vão surgindo também, né? Novos brinquedos, novas formas de brincar. Mas elas persistem e existem, mesmo passando aí muitos e muitos anos. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre as brincadeiras. A Proja até iniciou fazendo essas perguntas, mas é muito interessante pensar, porque as brincadeiras, elas fazem parte do universo da criança. E é um direito da criança o lazer. Se a gente observar lá todos os direitos, né? Que as crianças e os adolescentes têm, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai perceber que as crianças têm direito ao lazer. E as brincadeiras fazem parte desse direito. Brincar é uma ação saudável, que promove a ação de saúde mental, também de saúde corporal. Porque as brincadeiras ajudam no desenvolvimento do corpo e ajudam também a preparar o indivíduo em sua mente, porque deixa o lazer, né? A alegria proporcionada pelas brincadeiras vai fazer com que o indivíduo, com que a criança, com que o adolescente, até os adultos também, se quiserem brincar, se sintam melhores, né? Se sintam mais tranquilos, mais alegres, porque a brincadeira proporciona alegria. E qual é a sua brincadeira predileta? Do que é que você mais gosta de brincar? Eu sei aí que você pode brincar de várias coisas diferentes. Estão aí espalhados por vários cantos aí de Feira de Santana, não é? Tem aí crianças que estão assistindo essa aula, neste momento, que moram aqui na sede. Existem crianças aí que moram na zona rural também, nos distritos. Mas e aí, diante das brincadeiras que você brinca todos os dias, tem algum que você gosta mais, que é a sua brincadeira preferida? E você conhece as brincadeiras dos tempos dos seus pais ou de seus avós? Será que são as mesmas? Você, inclusive, costuma brincar com uma brincadeira ensinada por seu pai ou por sua mãe ou por outra pessoa mais velha? Hein? Sabe dizer se entre as brincadeiras que você brinca, existe alguma que seu pai ou sua mãe brincava também? Você conhece alguma brincadeira da nossa tradição popular? Pois é. Existem brincadeiras aí que pertencem ao tempo em que vocês estão vivendo. Existem brincadeiras que pertenceram ao tempo que a prova é criança. Mas existem brincadeiras aí, ó, que passam por entre os tempos e permanecem, né? Como tradições. São ensinadas aí de pai pra filho e atravessam as gerações e permanecem. É muito importante e interessante a gente perceber o quanto a brincadeira faz parte também da construção histórica e cultural dos indivíduos, né? da sociedade, das pessoas. Por isso que as brincadeiras, elas também são patrimônios. Você sabia disso? Poxa! Quando a gente pensa assim, ó, brincadeiras, a gente também pode pensar em riqueza, pode pensar em cultura, pode pensar em tradição. E aí a Pró vai voltar um pouquinho pra gente revisar o que é patrimônio. Você já sabe o que é patrimônio, que a gente já estudou bastante sobre esse assunto. E a Pró já explicou o que é patrimônio. Quando a gente pensa em patrimônio, a gente pensa, ó, em riqueza, em acúmulo de bem. Podemos pensar até em herança, não é? Aquilo que você consegue ou que você herda de alguém. Mas a gente já viu que patrimônio vai muito mais além disso. Porque patrimônio traduz aí a riqueza, a história, a cultura, os costumes, os hábitos das pessoas, né? Que pertencem a um determinado lugar. E aí nós estudamos bastante sobre patrimônio cultural. E nós vimos que os patrimônios culturais, eles podem ser material e imaterial. Material quando estão ligados aí aos bens palpáveis, né? Aí existem aí as construções, os monumentos, também as obras de arte. Os objetos, roupas, tudo que a gente pode pegar. São os bens concretos. E material estão ligados às ações, aos costumes, aos hábitos. Aí entram as músicas, as danças. São as coisas que permanecem no decorrer do tempo. São passadas de geração em geração. Mas não são concretas, né? Estão aí fazendo parte do cotidiano das pessoas. E fazem parte da cultura. Também tem importância para a formação cultural de um povo. Mas não são objetos concretos. Eles precisam aí existir ao movimento, né? Porque estão relacionados àquilo que a gente não pode pegar. Olha só as definições aqui para patrimônio cultural, material e imaterial. Material está associado aos elementos concretos de uma sociedade. Está a cultura material ou patrimônio cultural material. Aí entram os exemplos vestimentas, os museus, os teatros, as igrejas, as praças, as universidades, os monumentos, as obras de arte e também os utensílios. Quando a gente fala em patrimônio imaterial, está aí a associação aos hábitos, aos comportamentos, aos costumes de determinado grupo social. Está a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. E como exemplo, a gente pode citar as danças, as músicas, a literatura, a linguagem, a culinária, os rituais, as feiras, festas e também as lendas. E aí nessa lista aí dos bens imateriais, a gente precisa acrescentar as brincadeiras. Mas por que a gente tem que acrescentar brincadeiras a patrimônios imateriais? Porque as brincadeiras são consideradas patrimônios culturais. Um ponto muito importante que pertencem a todos os patrimônios assim que eles são observados e determinados como patrimônios culturais. É a questão de serem bens passados de geração em geração. E a gente já viu que as brincadeiras fazem parte dessa ação, não é? Elas permanecem, elas são ensinadas de pai para filho e algumas novas surgem, outras mudam até de nome com o passar do tempo. Mas as brincadeiras elas permanecem e algumas fazem parte realmente da tradição das pessoas, né? E aí perduram ali, ó, duram, ó, por muitos e muitos anos. Possuem variantes de acordo com a comunidade que pratica. Olha só, às vezes mudam de nome, às vezes muda alguma regra, alguma ação na hora de brincar. Mas elas também possuem essa adaptação, essa variação de acordo com o lugar que ela é brincada. Às vezes a mesma brincadeira aqui em Feira de Santana já tem diferenças numa cidade vizinha. Ou em uma regra ou até no próprio nome. Porque estão aí associadas a essa brincadeira as questões culturais, né? Da linguagem, as questões culturais também dos hábitos relacionadas aí, ó, a cada lugar. Que a gente já viu que a cultura vai mudando, né? E cada lugar tem a sua própria cultura, os seus próprios hábitos. A sua própria forma de viver. As brincadeiras também são um importante elemento da cultura popular e também folclórico. E a gente percebe aí o quanto as brincadeiras, elas estão associadas às tradições de cada povo. Então, existem aí brincadeiras herdadas dos indígenas, brincadeiras herdadas aí dos africanos, também aí, ó, dos europeus, brincadeiras que misturam aí as culturas, não é? E a gente sabe que isso faz parte da nossa história e o quanto isso influencia, né? O nosso modo de vida. Então, as brincadeiras, assim como todos os outros bens culturais, fazem parte da nossa construção histórica. E são, sim, muito importantes, né? Para as riquezas culturais que fazem parte da nossa formação. E aí, a prova vai apresentar agora algumas brincadeiras. Já viram essa brincadeira aí? Essa brincadeira se chama carrinho de mão. Enquanto a criança coloca as mãos no chão com os braços estendidos, o adulto ou, então, outra pessoa, né? Pode ser outra criança. Levanta suas pernas e empurra, como se fosse um carrinho de mão. Com essa brincadeira aí, a gente pode fazer corridas, né? Disputar aí para ver quem atravessa um determinado espaço mais rápido. É muito interessante observar toda a movimentação corporal, né? Também de força, de equilíbrio, que essa brincadeira vai proporcionar para quem estiver praticando. Então, a gente observa que, além da diversão, além do lazer, a brincadeira também proporciona o nosso desenvolvimento, né? Enquanto o ser que está crescendo, quando a Pró está falando aí de crianças e também de adolescentes. Mas os adultos também podem brincar, certo? Essa outra brincadeira aí, ó. Bolhas de sabão. Brincadeira bem simples. Dá para brincar agora, nesse momento em que a gente não pode ter contato, né? Com muita gente. Então, você pode brincar até sozinho, no quintal de casa. E aí, é bem interessante. Misture duas colheres de sopa de detergente e um copo de água. Mexa bem e com um canudinho assopre. Quanto mais devagar a criança assoprar, maior ficará a bolha. Então, o segredo está, ó, na hora do sopro, né? Você tem que assoprar bem devagarzinho, que é para a bolha ela crescer com paciência e poder ficar bem grande. Existem aí, já, bolhinhos de sabão que a gente compra pronta, né? Uns copinhos. Já tem, já, como as crianças estão usando aí na imagem. Que já é algum material pronto. Mas o canudinho, para fazer as bolhas de sabão, você pode improvisar. Pode usar um canudo normal, né? Um canudo plástico. Pode utilizar, como a gente fez lá no dia do brincar, que utilizou ali o caule da folha, né? O talo da folha do mamão, que também é oco. Pode procurar até um outro talo de planta que seja oco no formato de um canudo. E também utilizar para fazer as bolhas de sabão. A partir das bolhas de sabão, a gente pode inventar outras brincadeiras também, né? Um sopra, outro tem a função de estourar. Então, é uma brincadeira que dá para brincar sozinho, mas também dá para brincar em grupo, né? De repente, você tem aí primos, irmãos que estão próximos. E aí, pode fazer a festa. E essa outra brincadeira, eu nem vou colocar o nome agora, ó. Para que vocês observem esta brincadeira. Já sabem qual é, não é? Essa brincadeira é a amarelinha. A amarelinha, gente, é uma brincadeira muito, muito antiga. E aí, foi passada durante o tempo, né? De pessoa para pessoa. E é muito interessante observar o quanto ela resistiu, né? Porque aí não é brincadeira que surgiu há 20 anos, 30 anos atrás, não. Brincadeira que surgiu, ó, há milhares de anos. Então, existem aí, ó, muitos anos aí, ó. Há centenas de anos atrás, a amarelinha surgiu. E nem surgiu aqui no Brasil, não é? Foi trazida essa brincadeira para cá. Através aí da movimentação cultural que a gente observa, né? De outros povos, né? A gente vai absorvendo também cultura de outros lugares, integrando a nossa cultura. Então, é uma brincadeira que surgiu aí há centenas de anos. E consiste em quê? Fazer um desenho, né? Na amarelinha no chão. Os quadrinhos vão ser enumerados de 1 a 10. E aí, a criança joga uma pedra na primeira casa. E de um pé só, vai pulando até a última. Na volta, tem que se equilibrar, né? Sem colocar a mão no chão. E pegar a pedra que você jogou na casa 1. Depois, você joga na casa 2. Aí, vai ter duas rodadas. É interessante porque trabalha com equilíbrio também, né? A pessoa vai ter que ficar pulando de um pé só. Trabalha com força também. Além de ajudar aí também na questão da memorização, né? Da contagem dos números. Da própria... Do alvo, né? Porque você tem que acertar. Quando os quadradinhos vão ficando mais longe, a gente tem que acertar. Então, tem toda uma combinação aí de ações importantes também para o nosso desenvolvimento. Além de ser muito divertida. É interessante que a amarelinha, ela sofre algumas alterações de nome, né? Eu brincava de amarelinha, mas eu não chamava amarelinha. Lá na cidade onde eu morava, a gente chamava de macaco. Então, vamos brincar de macaco. Macaco era amarelinha. A forma de brincar e o desenho eram os mesmos, né? Mas o nome diferente. Isso mostra para a gente como ocorrem aí as variações nos nomes e também na forma de brincar. A gente pode também crescer a amarelinha, né? Normalmente, a gente faz até o número 10. Mas eu já brinquei de amarelinha. Onde a gente fazia aí muito mais de 10 quadradinhos, né? E deixava a amarelinha mais difícil. Porque as últimas casas, elas ficavam bem longe. Então, já dificultava para poder acertar o alvo quando a gente fosse jogar a pedra na casa. E também dificulta aí o equilíbrio, o cansaço. Já que você vai ter que ir e voltar pulando de um pé sol. Mas é muito interessante as variações também na forma de brincar de amarelinha. Que assim, em alguns casos, pode deixar um lugar para descanso. Descanso, em outros casos, a gente não deixa. Facilita, às vezes. Ah, pode colocar a mão no chão se pedir licença. Ou não pode colocar a mão no chão. Pode colocar o pé no chão para descansar. Ou não. Então, essas regras aí também vão sendo estabelecidas. E vão sendo estabelecidas. E vão sofrendo alterações também conforme o lugar, o tempo, né? E as pessoas que estão envolvidas ali na brincadeira. E essa outra brincadeira, a gente percebe aqui alguém na frente. Provavelmente fazendo um gesto. E as crianças imitando. Sabem que brincadeira é essa? Tudo o que o seu mestre mandar. Nessa brincadeira, um participante deve ser nomeado o mestre. Que fica em frente aos demais. E ordena que imitem os seus gestos, dizendo. O mestre mandou. Porém, as crianças só devem imitar se o mestre disser essa frase antes de indicar o gesto. O jogador que imitar sem ouvir o mestre mandou é eliminado. Então, só pode fazer o gesto que o mestre mandou. Se o mestre fizer algum gesto que ele não mandou, não falou, o mestre mandou, não pode repetir. Porque senão vai saindo, né? Da brincadeira. Alguns lugares aí, essa brincadeira pode aparecer com o nome apenas de mestre mandou. Ou aparecer aí tudo o que o seu mestre mandar. E existem aí algumas variações. Onde existe o mestre que dá ordens, né? Para que os outros façam as ações que o mestre mandar. E aí tem também variações de nomes. Conhecem essa brincadeira? Vocês conhecem por este nome que a Pró está apresentando? Ou vocês conhecem aí um outro tipo de brincadeira, né? Com o mesmo nome? Ou então a mesma brincadeira com o nome diferente? Então, a gente percebe aí que pode sim existir essas variações, né? As brincadeiras, elas passam entre os tempos e permitem aí essas mudanças aí. No nome, na forma de brincar também. E essa brincadeira aí, ó. As crianças estão sentadas, não é? Numa roda. E estão brincando de batata quente. Isso mesmo. Com uma bola em mãos, as crianças devem estar dispostas em um círculo. Ou seja, elas podem estar de pé ou sentadas. Tanto faz. Uma delas deve estar fora da roda e com os olhos tampados. Ela deve cantar batata quente, 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 em diferentes velocidades, para que as outras passem a bola. Quando ela disser queimou, quem estiver com a bola em mãos é eliminado. Então, fica uma criança vendada, sem ver por onde a bola está passando, mas cantando, né? Batata quente, quente, quente. Enquanto a bola está sendo passada. Quando ela disse queimou, quem estiver com a batata, a bola na mão, vai saindo da brincadeira. A gente conhece outra, pelo menos eu conheço uma outra variação, não é? Dessa brincadeira, que é lá vai a bola. Aí não precisa estar ninguém vendado, né? Não tem uma determinação. É só mesmo no final da música. A gente vai cantando, né? Lá vai a bola, girando na roda. E aí, quem estiver com a bola na mão, no final da canção, vai cair fora, né? Vai sair da brincadeira. E isso vai acontecendo aí, no decorrer da brincadeira toda, até quem ficar por último. É uma, assim, variação do batata quente, né? Lá vai a bola. E existem aí outras formas também, né? De brincar, que pode gerar um outro nome, ou pode gerar alguma regra também diferente para a mesma brincadeira. E essa brincadeira aqui, ó. As crianças estão aí com as mãos unidas, né? E uma outra com uma mãozinha aí também. Fazendo o quê? Olha só, essa brincadeira aí, ó. É do tempo que a Pró brincava aí com essas brincadeiras, né? Já brinquei bastante dessa brincadeira. Passa anel. Um dos jogadores será o passador do anel. Um objeto entre as palmas da mão. A criança deve passar suas mãos entre as dos participantes, que devem estar posicionados lado a lado ou em um círculo. O passador deve fazer isso quantas vezes quiser, mas nenhuma delas deve deixar o anel. Assim, quando acabar, ele pergunta a outro jogador com quem ficou o objeto. Se a pessoa acertar, os papéis são invertidos. Se não, tudo continua igual. Então, quem está passando o anel vai deixar o anel na mão de alguém, sem que o outro que está observando perceba onde o anel foi parar. Então, ele vai passando a mão entre as mãos de todas as pessoas que estão brincando. E vai deixar o anel ali disfarçadamente. E aí, alguém que não está com o anel, né? Vai ter que adivinhar onde o anel foi parar. Eu brinquei com esse mesmo nome, passa anel. Mas, às vezes, a gente não tinha o anel. Então, utilizava uma pedrinha, né? Utilizava um outro objeto pequenininho, ali que estava à nossa disposição, né? No lugar onde a gente estivesse brincando. E funcionava do mesmo jeito. Então, você, de repente, não tem um anel, mas se quiser brincar, pode usar aí, ó. Uma pedrinha, um pedacinho de... De uma varinha, né? Uma folha, alguma coisa pequenininha. Pode lhe ajudar aí a brincar de passa anel. Mas por que é importante a gente preservar o patrimônio cultural? A gente já viu a importância aí, né? E como os patrimônios culturais, eles pertencem a nós e a nossa história, né? Eles fazem parte aí da nossa composição como indivíduo histórico. O patrimônio cultural, ele demonstra o valor da nossa cultura. Garantir a preservação de toda essa herança cultural nos permite formar a nossa identidade cultural. Nós precisamos da nossa cultura, né? Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos nos colocar no processo de construção cultural o tempo inteiro. Mas para que esse processo aconteça, a gente precisa dos bens materiais e imateriais que estão aí à nossa volta. Então, a gente não pode esquecer das construções, das obras de arte, dos textos, das músicas, das danças. E também dos costumes, né? Dos hábitos, dos alimentos e das brincadeiras. Então, tudo aí que faz parte da nossa cultura é muito importante a gente preservar. Porque a gente preservando a nossa cultura, nós estamos preservando a nós mesmos. Preservando a nossa história, fazendo com que os nossos hábitos, os nossos costumes, né? Fazendo com que a nossa história, os nossos valores, eles sejam passados, né? E durem aí, ó, pra sempre. E aí existem, a gente já viu, existem institutos que cuidam, né? Pra que esses bens materiais e imateriais, eles se tornem conhecidos e também sejam reconhecidos como patrimônios. Pra que a partir do conhecimento e do reconhecimento como patrimônio cultural, eles possam ser, ó, preservados. Eles possam ser cuidados. Então, pra que um patrimônio, ele consiga, aí, ó, passar por entre os tempos, né? Sendo cuidado, sendo valorizado, ele precisa receber cuidados. Então, a gente viu o CIPAC, que é um órgão aí que vai identificar e cuidar dos patrimônios. Uma ordem, aí, ó, regional. Então, ele vai cuidar dos patrimônios da Bahia. A gente viu também o IFAM, que reconhece os patrimônios e cuida dos patrimônios do Brasil a nível nacional. E tem também a Unesco, que está ligada aí à ONU e cuida dos patrimônios, quando esses patrimônios são reconhecidos como pertencentes à humanidade. Então, ao nível mundial. E existem ainda as leis municipais, cada prefeitura estabelece, cria, reconhecendo quais são os patrimônios culturais daquela cidade. Então, é muito importante, né? Que o poder público, que os responsáveis, aí, os diretores de cultura, os secretários de cultura, o ministro da cultura, faça todo esse reconhecimento, para que os patrimônios culturais, eles sejam reconhecidos e também valorizados. As brincadeiras, elas são reconhecidas pelo IFAM como patrimônio cultural nacional, embora não exista determinação de qual brincadeira. Porque são inúmeras, não é? Então, as brincadeiras em si, aquelas que são passadas aí entre gerações e gerações, que representam a cultura e a identidade de um povo, elas precisam, sim, ser reconhecidas e serem também valorizadas e cuidadas. Para não serem deixadas para trás, né? E se perderem aí no tempo. Elas precisam continuar esse trajeto aí, formando a cultura dos indivíduos, né? Formando a história dos indivíduos que brincam em alguma fase da vida, principalmente na infância. Agora, com você. Pensem aí nas brincadeiras que vocês fazem, né? No dia a dia de vocês. Pensem aí na importância dessas brincadeiras para o seu desenvolvimento físico, para a sua saúde mental e corporal também, né? E pensem aí na importância que essas brincadeiras têm para a sua história, para a construção da sua história. Se você desconhece, se você não sabe ainda, procure saber qual brincadeira seus pais brincavam, qual brincadeira seus avós e sua avó costumavam brincar, procure saber se existe alguma brincadeira que você faz, que você brinca hoje, e que seu pai e sua mãe brincaram quando criança. E aí, ó, chama aí, ó, os irmãos, chama os primos, chama aquelas pessoas que podem estar em contato com você nesse momento, e vão brincar. A PRO apresentou algumas brincadeiras, talvez vocês já conheçam, né? Outras não. Mas eu tenho certeza aí que a sua lista de brincadeira é muito grande, que você pode aí se divertir e se desenvolver. E o principal, reconhecer que essas brincadeiras fazem parte da sua história. Por hoje é só, viu? Prestem atenção aí na atividade que a sua PRO, ou o seu professor, preparou para dar continuidade a essa videoaula. E a gente se encontra. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto